Olá pessoal, tudo bem? Vim falar aqui um pouquinho sobre Igor, esse cachorrinho aqui da foto. O Igor conseguiu fazer o raio-x, nós pedimos ajuda pra ele na sexta-feira, ele conseguiu realizar o raio-x e ao que tudo indica aí, ele vai precisar tirar a placa e o pino que tem na pata, que estão provocando dores. O Igor foi um cachorrinho resgatado pelo nosso projeto. Em 21 de dezembro de 2022, era um cachorrinho de rua, tava com a pata fraturada, cheia de bixeira e precisou fazer essa cirurgia e colocar a placa e o pino. Depois aí de quase um ano e meio, o Igor precisa de novo de ajuda pra fazer a retirada dessa placa aí do pino que estão provocando dores, né? Principalmente em época de frio, tem época que ele não anda, que ele fica o tempo todo deitadinho, então a gente precisa e conta com a ajuda de vocês.